Somos a... Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a minha esposa, agradecer a todos vocês que nos receberam em suas casas no período eleitoral, a todos que voltaram junto de mim, ou de uma forma como seu também, pela minha vitória, e dizer a vocês que essa vitória, minha, e a vitória de todos os cristãos que foram eleitos, vocês podem ter certeza que é a vitória de todos os cristãos. Quero dizer a você, que pode contar comigo, tá? A experiência que eu tenho aqui, a experiência que me ganhou, estarei com você no dia a dia, viu? Eu quero agradecer a todos os vereadores que confiaram em mim, pelo voto de confiança para dirigir, para ficar à frente dos trabalhos de todos, vocês podem ter certeza que nosso trabalho vai ser um trabalho voltado para toda nossa comunidade. É isso que nós precisamos, a experiência de união, precisa de força e, primeiramente, pedir a Deus força e união de todos vocês, de todos vocês, para que possamos voltar o pico d'água para o caminho certo. Muito obrigado e desejo a todos vocês, em 2016, com muita paz, saúde e sucesso para todos vocês.